Oi, oi gente! Vamos pra mais um vídeo. Pra cortar o vestido, eu vou usar essa viscose. O meu tecido tá dobrado no meio, tá? Eu dobrei novamente pra formar duas dobras e cortar frente e costas de uma vez. Eu vou usar essa blusa, que também é de tecido, ela também é de viscose, tá bom? É uma blusa soltinha, eu vou usar a largura dela como referência pra cortar esse vestido. Eu vou deixar um comprimento agora de 94 centímetros, mais ou menos. O comprimento, você decide, tá? Quer deixar um vestido mais curtinho, deixa. Quer deixar mais comprido, você deixa também. Então, pra cortar esse vestido com a manguinha, eu vou usar 1,45m, quase 1,50m desse viscose, tá? Aqui eu vou iniciar com o corte, eu vou copiar o decote redondo da parte das costas, queda do ombro dessa blusa. Cava, deixando 1cm de margem de costura somente. E a lateral também, ó. Vou descer, chegando na altura da cintura, já vou abrir, tá? Mais um pouquinho. Quadril e vou descer reto. Aqui eu deixei muito, essa voltinha eu deixei muito tecido, aqui eu vou diminuir um pouquinho. Então, se você quiser deixar tecido a mais pra dar queda, tá? Na parte do ombro das costas, você deixa pro meu, deixei frente e costas com o mesmo tamanho, tá? Mas você pode fazer a alteração, deixar aí o seu com uns 2cm, 3cm a mais para o ombro, tá? De tecido a mais para o ombro da parte das costas. Aqui eu tô mostrando que eu vou fazer a alteração no decote. Então, para o decote da frente, eu vou deixar em V. Vou marcar 24cm. Dessa forma, como vocês viram, a parte aí da pontinha do ombro, do decote. E vou cortar, levando até a marcação. Você decide o comprimento do seu decote, tá? 24cm fica um pouco profundo. Quer deixar menos, mais alto, deixa com 22, tá bom? 23. Aqui eu tô mostrando que com o restante do tecido, eu vou cortar minha manga. As mangas, né? Então, o tecido tá dobrado aí com duas dobras. Eu vou usar a cava, o corte da cava desse vestido, pra fazer o corte. Aí, na dobra, eu tô deixando uns 3 dedinhos a mais de tecido, pra fazer volume no topo. E vou cortar, copiando essa voltinha da cava, tá? Chegando aí na lateral, vou descer 10cm a mais. Vou passar aí nessa lateral, vou descer aprofundando. E aqui eu vou descontar os 3 dedinhos, vou marcar 4 dedinhos, tá? E vou fazer essa alteração no corte, descer, formando essa ondinha, fazendo essa voltinha, levando até a lateral, aonde eu finalizei o corte aí da cava. Vou descer, cortando, estreitando um pouquinho, tá? A barrinha da minha manga. Vou dar um pique no topo, pra localizar o meio. Então, é isso. Vai ficar uma manga larga, tá? Assim mesmo, pra poder franzir, vai ficar fofinha, tá? Vou franzir também a barrinha da manga. Para o decote, eu cortei revel. Então, é só posicionar assim, estampa com estampa, ou direito com direito do tecido, e costurar o revel frente e costas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link de corte e costura de revel. Se você tem dúvida, clica aqui embaixo, o link tá aqui na descrição. Agora, eu vou pra máquina levar a costura da manguinha, tá? Eu vou fazer bainha, bem fininha. Vou franzir, ó, nesse espaço de mais ou menos 10 cm, eu vou passar umas 6 carreirinhas de lastex pra franzir. E vou franzir também o topo da minha manga, no ponto reto, mais largo e na tensão mais alta da máquina, tá? Aqui eu vou iniciar com as costuras. Então, aqui eu só tô trocando, eu tava com lastex, na bobina, vou colocar a linha novamente, vou colocar o ponto reto, mais largo, na tensão mais alta, e agora vai franzir. Automaticamente a máquina vai franzir pra mim, tá? Somente o topo, somente essa parte de cima, tá? E eu vou fazer uma bainha bem fininha, deixando aí meio centímetro de largura pra minha bainha. Se tiver alguma parte do corte, da costura, tá? Principalmente do corte, que você não compreender. Volta o pedacinho, tá? Assiste novamente com atenção. O revel, aqui ficou... Teve uma parte que eu cortei, né? O vídeo ficou cortado, eu perdi um pedacinho. Então, mais detalhes, tá? Tem o link aqui embaixo, na descrição, que eu tô mostrando o corte e costura de revel, tá? De uma forma bem fácil. Se você tiver alguma dúvida, clique aqui. Porque aqui eu só tô mostrando mesmo, resumindo. Não tô mostrando detalhes. Aqui eu tô mostrando que eu coloquei lastex na bobina, linha na agulha, tá? Agora, pelo lado direito do tecido, com a estampa pra cima, eu vou passar as minhas seis carreirinhas de lastex na barrinha da manga. Ó, passei a primeira, dou uma distância de um centímetro, mais ou menos. Passo a segunda, né? Como o tecido já está franzido, eu vou esticar um pouquinho pra me ajudar, pra ele não costurar embolado. E é isso. Passar a terceira carreira, dando a mesma distância de um centímetro, mais ou menos, esticando o tecido, tá? Bem de leve, tá? Esticando um pouquinho. Pra agulha poder pegar no tecido liso, não franzido, tá? Então, ó, aqui eu já tenho as seis carreirinhas na outra manguinha feita, tá? Vai ficar assim, ó, nesse espaço de dez centímetros, mais ou menos, eu passei seis carreiras. De volta aqui na mesa, costurei revel, frente e costa, dei um pique nessa parte mais acentuada, no decote da frente, no decote das costas, também, eu dei pique por toda a voltinha, tá? Faça o acabamento na beiradinha do seu revel, tá bom? Para o acabamento, overlock ou ponto zigue-zague, ponto médio. Agora, eu vou manter assim, direito com direito, estampa com estampa, revel com revel, tá? Vou jogar tudo para trás, ó. Revel com revel, costura com costura, ombro com ombro. Vou jogar o revel todo para trás e segurar com o alfinete. Eu vou voltar para a máquina e vou costurar somente o ombro. Somente o ombro. Então, ó, somente o ombro costurado. Vou manter meu vestido, assim, com a estampa virada para cima. Aqui eu estou com a manguinha, somente o topo franzido, tá? Aqui eu estou mostrando o resultado da costura, ó. Seis carreirinhas de elastex. É isso. Então, agora eu vou posicionar meio com meio, tá? Topo com topo. Topo da manga, o topo do ombro. Segura com o alfinete, tá bom? E costure. Segura toda a voltinha com o alfinete. Leva para a máquina e costura. Então, aqui eu estou mostrando que eu segurei tudo em com o alfinete mesmo, tá? Para me ajudar. Vou para a máquina e costurar. Depois faço o acabamento na margem da costura. Então, aqui eu estou mostrando que o volume está franzido da manga ficou somente no topo mesmo aí do ombro. Agora eu vou manter assim, estampa com estampa. Costura batendo uma em cima da outra, tá? Vou voltar para a máquina e fechar costurando as laterais. Eu estou pulando essas partes, tá? Não estou mostrando na máquina porque é uma costura que eu já fiz várias outras vezes aqui, né? Vocês já sabem como fazer. Ponto reto, acabamento no zig-zag, no overlock, tá? De uma forma bem simples. Então, aqui eu estou mostrando que o topo mesmo aqui ficou com volume, tá? A manga vai ficar fofinha, porém, só no topo que tem aquele volume, aqueles três dedinhos a mais que eu deixei de tecido para ficar esse volumezinho aí. Agora eu vou voltar para a máquina fazer bainha e acabamento no meu decote com peixe ponto. Então, vou dobrar um centímetro, dobrar três centímetros e fazer uma bainha, deixar uma bainha larga. Então, você decide a largura da sua bainha, quer deixar com um centímetro, deixa, quer deixar mais larguinha assim como a minha, tá? Deixa também, dobra a pontinha um centímetro, depois você dobra três centímetros e costura. E você que assistiu o vídeo até aqui, deixa o like aí para mim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá? Aciona o sininho para não perder notificações de quando eu voltar com novos modelos, novos vídeos. Lembrando que tem molde no meu site, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é liviavelosomoda.com.br moldes com gradação completa do 36 ao 48 para facilitar aí os seus cortes, suas vendas, link do site aqui na descrição. Gente, então está um vestido muito fácil de fazer, muito simples, né? É um modelinho simples, porém eu coloquei essa manguinha com esse volume, né? Porque estamos no outono, inverno, né? O tempo já está mais frio, então uma roupinha dessa um vestidinho desse dá para a gente usar nesse tempo, né? Com uma botinha, um tênis, enfim. Usar aí do jeito que você quiser, usa a imaginação, deixa ele longo, você pode usar babados, pode usar fendas, né? Você pode deixar ele midi, longo. E se eu fosse deixar esse vestido longo, eu usaria mais uns 80 centímetros desse tecido, tá? para deixar ele longo com a barra franzida, eu usaria mais uns 80 centímetros, mais ou menos. Então, está aqui no meu corpo o resultado, vestido soltinho, tá? Porém, o que fez a diferença foi essa manguinha com esse detalhe. Ficou franzidinho na pontinha, está vendo? Mas se você não quer deixar esse efeito, passa um elástico fininho por dentro da bainha, que ela vai ficar justinha, tá? Ela não vai ficar com esse franzidinho na ponta. E ficou uma manga fofinha, né? Porém, com caimento, o tecido é viscose, né? Dá caimento, não ficou com aquele volume aí em cima, né? Se você usar um tecido mais encorpadinho, como o tricoline, o linho, vai dar um volume, o viscolinho até, dá um volumezinho a mais. Mas eu gostei muito do resultado dele, tá? No corpo. Você pode ajustar a cintura, né? Passar um lastex também. Eu coloquei esse cadacinho de camurça aí pra ajustar a cinturinha. Então, você pode fazer um cintinho do próprio tecido também, dar uma faixinha, ou usar um cadacinho, ou usar um cintinho, tanto faz, né? O decote você decide, quer deixar redondo, pode deixar também. Quer deixar menos profundo, né? Um inver menos profundo, deixa com 22 centímetros, 23. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se inscreva no canal, como eu disse, se não for inscrito, aciona o sininho, deixa o like. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.